Oi meninas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma rotina de dona de casa hoje comigo. Bom, tô fazendo um teste de mecha, você pode ver que eu tô com um adereço novo no cabelo, então eu tô fazendo um teste de mecha aí pra ver se meu cabelo aguenta descoloração. E já te adianto que ele não aguentou. Enfim, vamos lá. Todo mundo já almoçou aqui, então eu tô aqui dando uma lavadinha nessas louças aí. Gente, é assim, a vida da dona de casa é assim, você lava a louça antes do almoço, você lava a louça durante o almoço e você lava a louça também depois do almoço, é assim que funciona. E aí vai aparecendo louça, eu não sei de onde vai aparecendo louça, eu só sei que quando eu vejo a pia já tá cheia de louça de novo. E aí, gente, eu gosto de lavar primeiro as panelas. Na casa da minha mãe, primeiro eu lavava os pratos, depois os copos, depois as colheres. Eu gosto de lavar primeiro as panelas, as tigelas, depois e lavando as outras coisas. Porque aí, sei lá, dá a impressão que eu fico livre, mas olha só que pouquinho de louça. Isso é raro acontecível, porque geralmente tem um montão de louça aqui em casa. Lá pertinho da cafeteira tem um monte de frutas, verduras e legumes que já tá higienizada e aí só falta guardar. E aí, gente, eu guardo as minhas louças assim, tudo sem enxugar mesmo. Deixa escorrer um pouquinho e já vou guardando. Você sempre me pergunta desse ninho aí onde eu guardo as coisas, né? Então, no de cima tinha alho. Daí, eu subi a banana lá pra cima junto com o alho e coloquei nessa parte aí os meus grãos, os meus temperinhos que eu compro de bastantão lá na zona cerealista. É o que sobrou. Aliás, tô precisando ir lá de novo. Vocês já assistiram o vídeo de quando eu fui na zona cerealista? Preciso postar pra vocês. Enfim, tô guardando todas essas loucinhas aí pra deixar essa pia bem limpinha, porque hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu armazeno a comida que sobra de um dia pro outro. Aqui em casa, o restante do almoço, ele serve pra gente almoçar no outro dia. Não é o restante da janta, é o restante do almoço, tá? E aí, eu vou começar a organizar. Primeiro, eu guardo feijão. Aquele kit de tigelas, eu comprei basicamente pra fazer isso, guardar o feijão. O feijão aqui em casa, ele dura uma semana sem estar no congelador. Então, eu cozinho um pacotinho de feijão e ele dá pra uma semana e eu acabo que nem congelo. E aí, todo dia sobra um pouquinho de feijão, sobra um pouquinho de arroz. Esse arroz aí dá pro almoço de amanhã, porque aqui em casa, quem come bastante mesmo é o Rafa. É a única pessoa que come bastante. Todo mundo come só um pouquinho de arroz. E aí, hoje, pra você ter uma ideia, frango sobrou um montão. Então, esse frango vai pro almoço também. E aí, sobrou também uma assadeira cheia de brócolis, porque aqui, não sei o que aconteceu. Eu acho que a gente tomou café tarde, não sei. Ninguém comeu tanto assim. Então, sobrou um montão de brócolis, que dá pro almoço de amanhã e se bobear, dá pra janta também. E eu tinha feito um pouco de caponato também, que sobrou um montão também. Mas aí, caponato, a gente vai comendo devagar, durante a semana, que é uma delícia pra comer com torrada. Já experimentou? Gente, espero que vocês tenham gostado. Tchau!